A vista se apresentou à delegacia, trabalhador de 48 anos e estava na calçada quando foi atingido. Eu volto a falar com a Thaís Camargo, porque, para saber o que ele falou para o delegado, como é que foi a conversa do delegado com esse suspeito, hein Thaís? Pois é, Jasson, esse motorista se apresentou ontem, na tarde de ontem, na delegacia de trânsito. É um caso que a gente mostrou aqui no Balanço Geral, um acidente que aconteceu no último sábado no bairro Boa Vista, em Curitiba. Então, o motorista de um carro atropela um homem de 48 anos que passa na calçada. Esse homem não teve nem tempo de desviar do veículo, um veículo que vinha em alta velocidade. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. E aí, ontem, esse condutor se apresentou na delegacia de trânsito. Segundo a polícia, ele teria dito que foi a diversos locais antes do acidente. Foi numa festa de aniversário, num shopping, aí voltou para a festa, depois foi em outro evento. E quando voltava para casa, perdeu a memória, teve um apagão. Não lembra que atropelou alguém, só viu os estragos no carro no dia seguinte. Vamos ouvir o que o delegado que cuida desse caso falou. Durante seu interrogatório, ele afirmou que no dia anterior do fato, estava em uma festa de aniversário no bairro Batel, e lá consumiu uma certa quantidade de bebida alcoólica. Posteriormente, por volta das 9 horas, ele teria saído desse local e ido até um shopping center aqui na cidade de Curitiba, e posteriormente retornado novamente para o aniversário. teria consumido mais uma quantidade de substância alcoólica, e na sequência foi para uma festa, para um evento, aqui na cidade de Curitiba. Alegou que nesse evento, ele não consumiu bebida alcoólica, e no momento que estava retornando para a sua residência, teria sofrido uma espécie de apagão, momento em que teria ocorrido a colisão. Afirma que foi para a sua residência, e não se recorda de ter atropelado nenhuma pessoa, somente viu o dano ocorrido no veículo no dia posterior. Então é isso, Jasson, isso é o que fala o delegado, né, que cuida do caso. Segundo a polícia, esse condutor deve responder por lesão corporal, omissão de socorro, por ausentar-se ali do local do acidente, e agora a polícia ainda apura a influência de álcool, que será levada em consideração na tipificação criminal, na hora ali do encerramento do inquérito. Jasson. Ok, obrigado, Thais, pela informação, doutora Márcia. Como não é possível fazer um exame nele, em razão da passagem do tempo, né, então se fará a cronologia do que ele fez antes desse evento. Agora é curioso que ele teve um apagão naquele momento, mas conseguiu chegar em casa depois, são e salvo, né. Então isso é essa desculpa para tentar sair da situação em que ele não prestou socorro, não ficou no local, não é incomum, né, já se ouviu antes, mas o curioso é que apesar de ele ter tido um apagão, ele conseguiu retornar à via e chegar em casa com tranquilidade, né. Deixa eu trazer um recado. Obrigado. 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 Obrigado.